Música Salve, salve galerinha, aqui que continua o meu canal, aqui é o CobraGamesVazio Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Splatoon 1 Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele ultra super mega inscrito Já vem que aquele like no comedido vai pra fortalecer E vamos aqui velho, provavelmente vai ser um chefe agora Vamos que vamos, bastante like, bastante comentário Clica no sininho, compartilha o vídeo aí pra dar aquela força e vamos que vamos velho Vamos ver o que tu vai pegar aqui, provavelmente é um chefe velho Como será esse chefe mano? Eu vou ter que fazer o máximo que eu puder ali ó Vamos lá Calma aí né velho, não sei como que vai ser esse chefe mano, então Então vamos tacando tinta aqui, tudo que eu tenho lugar velho Vamos tacando tinta em volta aqui, tudo que eu tenho lugar, não sei qual é Ixi, vamos lá Eita Isso vai dar muito ruim Ai caramba, calma aí velho A gente tem que acertar ali ó É isso mesmo velho ó A gente tem que acertar naquela parte lá e Entendi Você vai ter que acertar e subir de novo Que nem a gente fez da outra vez Aí ó, é isso mesmo rapaziada ó A gente tem que acertar e subir de novo velho É isso mesmo, beleza A gente já sabe o que tem que fazer agora Agora ele tá mais bravo Nossa Nossa, minha chita saiu tudo É fi, agora ele tá mais bravo ó Calma, eu vou tentar sujar o máximo que eu puder aqui do campo Ai, 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 ai Boa Ai, sobe Boa Tamo indo bem, tamo indo bem Estamos indo muito bem Nossa, velho Calma, vou tentar sujar como eu falei Vou continuar com a mesma estratégia Tentar sujar o campo mais A maior quantidade possível de tinta Pra poder se locomover melhor, né, velho Calma 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 Nossa Agora vamos lá Boa Tem mais uma em algum lugar Corre, corre, corre Calma Velho, tá difícil aqui a bagaça Tem mais dois pra me acertar, velho Tem mais um, mano Vai, vai, vai Ai, sobe, 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 sobe Boa Tem mais um ainda, é isso? Não Derrotamos Ufa Boa Conseguimos, velho Finalmente Caramba Que difícil, velho Bem difícil isso aqui, hein, mano Gostei, gostei Pegamos o pergaminho Boa Missão completa Caramba Caramba Que intenso, velho Boa Agora Agora vamos desbloquear Aí Voltou a funcionar E vamos desbloquear mais um mundo Aí Vamos lá Bem legal, velho Bem legal, tô gostando Vamos pra mais um mundo aqui, velho Nossa, isso tem bastante coisa, velho Interessante Beleza, vamos aqui Vamos nessa fase mesmo Pra conhecer Vamos conhecer Essa fase desse mundo aqui Vamos ver como que funciona A gente já ganhou Do chefe aí Que foi bem legal A luta contra ele E a tendência Agora vocês sabem Vocês estão vendo A tendência é só As coisas ficarem mais difíceis Agora, velho Nossa, mano O tiro deles Estão muito mais fortes O tiro dos bichos Aqui é deles Agora, velho Muito mais forte, mano Isso aqui é do trói? Não Vamos dar uma olhada em volta Beleza, vamos lá Ah, a gente pode escolher Pra onde a gente vai Interessante Boa Ah, olha só que legal A gente pode usar o negócio Como trampolim, velho Nossa, que legal, mano Tem um bondinho passando Boa Caramba, legal Gostei, gostei Vamos lá Eita Boa Pegamos eles no stealth Mano, gostei desse mapa aqui É bem legal, velho Vamos ativar ali Ok, agora Ah, entendi, entendi Já entendi A gente pode usar isso aqui Como trampolim, ó Legal, legal Legal, legal Mano, eles estão muito fortes, velho Olha isso, mano A tinta deles Rapaziada Tá muito mais forte Do que era antes, mano Mas beleza Vamos lá São muitos caras, velho Eu tenho que pensar certinho, mano A hora O momento de cair, velho Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Stealth, stealth Aê, stealth Aê, stealth Aê, stealth Ai, ai, ai Vai, vai, vai Eu arrisco demais, né, mano? Tem um pino aqui, ó Aê Cai, 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 cai Fui ferido Aê, vamos recuperar a vida Nem precisou pegar tudo, ó Ok, beleza Caramba Caramba Mó rolê, velho Ó, tem bicho lá em cima Já vi Boa Tá me indo muito bem, velho Ah Boa Aê Vamos passar de fase Ufa E finalmente conseguimos passar de fase, rapaziada Boa Tá muito bem, muito bem mesmo Aê Eu vou economizar dinheiro agora Pra melhorar ainda mais nossa arma Que nossa arma ainda não tá muito boa Foi muito bom a gente melhorar o tanque Nossa, a nossa capacidade de tinta, velho Melhorou bastante As granadas eu tô achando bastante fracas ainda Eu vou tentar melhorar Alguma delas Vamos tentar Vamos melhorar elas, velho Eu sou meio compulsivo Não, você é mais não Agora eu vou melhorar as duas Nossa, as duas granadas Nossa Boa E vamos testar elas aqui agora Pra ver como que ficou, né Jerônimo Vamos ver primeiro Essa daqui É Calma aí Vamos recarregar Vamos ver essa outra Ela demora mais pra estourar Mas ela é bem melhor Ela Atinge um espaço bem maior Que a primeira Vou usar sempre essa daqui Ela demora mais Mas ela é bem melhor, velho Então, rapaziada Eu vou encerrando o vídeo por aqui Mais um joguinho Mais um modo história do Splatoon aí Estamos avançando no jogo bem legal Bastante like Bastante comentário Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Obrigado.